É o Bí, DJ MG, quem diria, MC Paulinho RP, tá levando a vida sem stress Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito A vida mudou, dá até pra notar, de pobreza e necessidade pra um alto patamar Jack B, nós bucanas, a loirinha morena deitada na cama Se hoje nós tamo pesado do ouro e sem contar que nós tá cheio da grama E aí DJ MG, olha o jeito que nós tá Hoje nós leva a vida sem estresse Minha carteira vale uma casa e não pulso um Rolex Biche, mercenária quer encostar com nós Porque nós tá de Lamborghini na pista passo veloz Hoje nós leva a vida sem estresse Minha carteira vale uma casa e não pulso um Rolex Biche, mercenária quer encostar com nós Porque nós tá de Lamborghini na pista passo veloz Porque nós tá de Lamborghini na pista passo veloz DJ MG A vida mudou, dá até pra notar De pobreza em necessidade pra um alto patamar Jack Bênus, bucanas, a loirinha morena deitada na cama Se hoje nós tamo pesado do ouro e sem contar que nós tá cheio da grama E aí DJ MG, olha o jeito que nós tá Hoje nós leva a vida sem estresse Minha carteira vale uma casa e não pulso um Rolex Biche, mercenária quer encostar com nós Porque nós tá de Lamborghini na pista passo veloz Hoje nós leva a vida sem estresse Minha carteira vale uma casa e não pulso um Rolex Biche, mercenária quer encostar com nós Porque nós tá de Lamborghini na pista passo veloz O expansamento do Burila Azevedo É o bis Porque nós tá de Lamborghini na pista passo veloz Terror de São Paulo não tem jeito Moleque tá pica porra